O meu amor é tudo, tudo que eu tenho pra ti O amor, mais belo e sincero, eu nunca vivi O meu desejo é, como um fogo, ele age sem fim Ele é tão louco, que eu nunca, nunca senti Tu és a mulher, a bela que eu vi Uma sereira, me chama por mim Morena bonita, bem que eu estou aqui O meu amor, me dá pouco pra ti Oh Isabela, Isabela Oh Isabela, Isabela Enquanto o dia eu vou, que eu sou Que chupa, papá Gustavo Remir, oficial O meu amor, é tudo, tudo que eu tenho pra ti O amor, mais belo e sincero, eu nunca vivi O meu desejo é, como um fogo, que abre sem fim Ele é tão louco, que eu nunca, nunca senti Tu és a mulher, mais bela que eu vi Uma sereira, uma sereira, me chama por mim Morena bonita, bem que eu estou aqui O meu amor, me dá pouco pra ti Oh Isabela, Isabela Oh Isabela, Isabela Oh Isabela, Isabela É como o rio, tudo que eu vi Gustavo Remir, oficial Ô musicão Essa é mais um sucesso da pisadinha do rock Gustavo Remir, mais uma composição do rock E abençoar tudo Gustavo Remir, oficial O coração que se apaixona sempre com o preço errado Ah, 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 ah É o meu sábio coração que toda vida só se mete em cilada Ah, 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 ah Se puder esse coração nunca aprende O mal que essa mulher me faz Mas fazer o que isso, eu sou louco Por ela eu sempre quero mais Coração traída Como é que pode pra destruir minha vida? Já tá junto de novo por essa bandeira Agora estou aqui Comigo sem saída Sem saída Coração traída É um coração que não vale mais amar Está acostumado a só se ferrar E não tem gestão Vai acabar com a minha vida Estou aqui no par comprando mais bebida Gustavo Remir Oficial E faz o coração que se apaixona sempre com o preço errado Ah, 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 ah É o meu sábio coração que toda vida só se mete em cilada Ah, 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 ah Se puder esse coração nunca aprende O mal que essa mulher me faz E mais fazer o que isso, eu sou louco Por ela eu sempre quero mais Coração traída Como é que pode pra destruir minha vida? Já tá junto de novo por essa bandeira Agora estou aqui Comigo sem saída Sem saída E coração traída É um coração que não sabe mais amar Está acostumado a só se ferrar E não tem gestão Vai acabar com a minha vida Estou aqui no par comprando mais bebida Gustavo Remix Oficial 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 Gustavo Remix, oficial Onde que a minha praça me beija, me ama Vem jogar na tua cama, deixa a maidade Diz que dá com saudade, me ama de verdade Onde que a minha praça me beija, me ama Vem jogar na tua cama, deixa a maidade Diz que dá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Gustavo Remix, oficial Não deixe pra me amar depois Depois que a cama nós dois Aproveita, enquanto ainda desliza minha mão Vem jogar na praça me beija, me ama Vem jogar na tua cama, deixa a maidade Diz que dá com saudade, me ama de verdade Onde que a minha praça me beija, me ama Vem jogar na tua cama, deixa a maidade Diz que dá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Diz que dá com saudade, me ama de verdade Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Tchau! 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 Atrás Acabou Mas o tempo passou Como eu corri Atrás de você De você Gatinho não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Vai te quebrou Fizou embora comigo Mas não fui eu que falhei E queria um pouco de atenção A nossa amiga ignorada E queria um pouco de carinho A nossa só me esnudada Viciada e pensada Que pensam de sobre mim E como era de previsto Nossa morte no alto Acabou 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 Não te quero mais O tempo passou O tempo passou Como eu corri Atrás Acabou Acabou Não te quero mais Não te quero mais O tempo passou Acabou 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 Não te quero mais Acabou O tempo Acabou Como eu corri Não te quero mais Não te quero mais O tempo passou Não te quero mais Não te quero mais Acabou Gustavo Gustavo René Oficial Não te quero mais Não te quero mais Você não deu valor Você não deu valor A partir de hoje A partir de hoje Nosso amor Na prazinha Tem cabalé essa noite Ai Ui Tem cabalé essa noite Essa noite Essa noite E tem cabalé essa noite Oxi tem Tem cabalé essa noite É bom me dar viu Tem cabalé essa noite Ai Ui Tem cabalé essa noite Vem E é um fantazinho Nivaldo Marques Alô 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 Nivaldo Marques Oficial E os teus pais Não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer Vem braça A do bolê Você não deu valor O que se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Só fui dor pra mim Eu vou meter no motor E não importa o que diga Eu não vou voltar A desfilar sua vida Eu vou confiar de cá Agora eu tô soltei E vou gritar pra todos Vem cavar nessa noite view Na collaborations Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Ganho Vem acabar nessa noite, fui, ai, vem acabar nessa noite, ei, e é muito assim. Gustavo Reni, oficial. Gustavo Reni, oficial. 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 A faquinha, a luz do quarto, a cama no travesseiro, vê seu cheiro pra todo lugar. Deixando o rádio ligado, tá na hora, é agora, essa música já vai tocar. Não atende o telefone, tá online, não responde, eu aqui tão só. Outra vez do desespero, arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz de exercer o amor que você faz. Se antes eu bebia, tô vencendo mais. Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebia, tô vencendo mais. Tá doendo demais. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá doendo demais. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Gustavo remix, oficial. Não atende telefone, tá online, não responde eu aqui tão só Lá fez o desespero, arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz Vai esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô vencendo mais Vai doer, eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô vencendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Gustavo Remir, oficial Tá doendo demais Já tô cansado de beber De tanto sofrer por você Você já me esqueceu Mas quem me esquece sou eu Tudo que eu vejo Me lembra você Como é que eu faço para te esquecer Tentei te esquecer Mas não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Tentei te esquecer Mas não deu Não deu, não deu, não deu, não deu Já tô cansado de beber, de tanto sofrer por você Você já me esqueceu, mas quem me esquece sou eu Tudo que eu vejo me lembra você Como é que eu faço para te esquecer Tentei te esquecer, mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Tentei te esquecer, mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Tentei te esquecer, mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Tentai te esquecer, mas não deu, não acabou de beber, não deu, 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 não continuum Cheguei no piseiro, tô indo pra dançar Cheio de vaqueira, de lá pra cá Vida de piseiro, é a sensação Quem entra nessa vida, não tem outra não Então vamos beber, então vamos dançar É muita vaqueira, isso não pode acabar Vida de piseiro, é a sensação Quem entra nessa vida, não tem outra não Vamos beber, vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar Elas não param de rebolar Cheguei no piseiro, doido pra dançar Cheio de vaqueira, vendi lá pra cá Vida do piseiro, é a sensação Quem entra nessa vida, não quer outra não Então vamos beber, então vamos dançar É muita vaqueira, isso não pode acabar Vida do piseiro, é a sensação Quem entra nessa vida, não quer outra não Vamos beber, vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar Elas não param de rebolar Música 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 Tchau, tchau.